Incêndio de grande proporção aconteceu aqui no Distrito Industrial, cidade de Manaus, capital do Amazonas. Tudo aconteceu na noite desta segunda-feira, aqui mesmo na Avenida Tucumã. Foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Agora, o interessante é que tudo aconteceu nesta área aqui, onde inclusive muito lixo que é jogado aqui, pneu, material que é o MDF, enfim, tudo isso aconteceu e contribuiu para que esse incêndio tomasse uma grande proporção. Agora, um detalhe importante, que funcionários de uma empresa aqui no Distrito Industrial vieram aqui para dar o apoio, o suporte para os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, viatura ABT-37. Tudo isso aconteceu na noite desta segunda-feira, aqui na cidade de Manaus. Graças a Deus, pelo esforço do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e também pelo esforço desses funcionários desta empresa que fica localizada aqui no Distrito Industrial, na Avenida Tucumã, foi controlado esse incêndio de grande proporção aqui no local. Agora, é importante destacar, principalmente nesse tempo de calor, onde tudo está seco, é preciso exatamente as pessoas terem consciência, não colocar fogo em lugares de vegetação, porque no final de tudo, meu amigo, só quem é o prejudicado é a população, as pessoas, nesse caso aqui, pessoas que moram aqui perto, pessoas que trabalham aqui, essas pessoas com certeza vão ser prejudicadas através do ar, da respiração, enfim. Tudo isso aconteceu na noite desta segunda-feira, aqui na Avenida Tucumã, Distrito Industrial, cidade de Manaus, capital do Amazonas. As imagens foram dele, do Ilho Cândido, o gato de botas. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira, para a Rede Onda Digital. Obrigado. Obrigado.